Galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um vídeo rápido de como dividir o seu círculo para fazer a sua mandala em 7 ou 14 partes. E aqui é a Tati Alencar e esse aqui é um canal de autoconhecimento, mandalas, artes, espiritualidade e vida consciente. Se você já gostou desse conteúdo, já deixa seu joinha, já se inscreve, bem como aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu vou deixar aqui também o link dos meus cursos, de como entrar em contato comigo, das minhas aulas gratuitas, tá bom? Para vocês acessarem. E aí eu já vou colocar a câmera aqui em cima para a gente não perder tempo para eu mostrar para vocês como dividir esse círculo em 7 ou 14 partes. Então o que você vai precisar é de régua, compasso, lápis e borracha, né? E eu vou usar um esquadro, mas você não precisa usar, porque eu ensino em outros vídeos e é uma forma rápida que eu faço. Vou deixar aqui o link dos outros vídeos de como dividir o seu círculo para fazer sua mandala em vários outros pedaços. Eu vou achar o meio aqui do papel e fazer aqui o meu círculo do tamanho da mandala que eu for fazer. E eu preciso achar ou uma linha vertical ou horizontal que cruze com o meio. Eu vou fazer uma na vertical aqui e vou colocar régua embaixo aqui para vocês. Para a gente fazer com esquadro, como eu gosto de fazer, mas você pode fazer daquele jeito de medir em cima, medir embaixo, meio e riscar. E aqui, essa linha você faz bem clarinha, tá? Não precisa fazer escura. Com essa mesma medida que a gente fez aqui, a gente vai fechar um pouquinho, ó, e a gente vai achar o meio desse segmento, que é a mediatriz. Olha só. A gente vai fazer assim e assim. Estou adorando essa aula de desenho geométrico, voltando às aulas de desenho geométrico com vocês. E a gente vai cruzar, olha só. Como se a gente fosse fazer uma meia lua para cá e uma meia lua, um meio círculo para cá. Então a gente cruzou e a gente vai achar esse segmento aqui, ó, que é o meio desse, tá? Faz bem clarinho também. Nem precisa fazer ele inteiro. Por quê? O que a gente precisa mesmo é essa metragem aqui. Essa metragem é a metragem que a gente vai colocar aqui, ó, a medida, e vai dividir em sete segmentos. Então é esse tamanho que a gente precisa, ó. Então a gente pode medir aqui, ó, o nosso compasso, bem aqui. Tá vendo? E aí, como as mandalas geralmente, a gente, sei lá, pelo menos eu gosto de deixar a parte de cima dela reta, Então eu vou começar a contar os segmentos a partir desse meio aqui, ó. Vocês vão entender por quê. Então, você usando aquela medida, você vai dividindo todo o círculo, ó. Essa forma de fazer é a forma mais certinha. Geralmente, eu faço dividindo no transferidor. Mas muitas pessoas têm dificuldade de fazer contas no transferidor. Então essa é a forma, sem você precisar fazer contas. As contas, elas acontecem sozinhas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete partes. A gente pode apagar esse meio, porque a gente não vai precisar mais dele, ok? Mentira, essa daqui de cima a gente vai utilizar sim. Essa aqui só. O resto a gente pode apagar. E aí, olha só, se eu pegar aqui... Certo? Então temos sete segmentos. E bem certinho com o centro. Então ela não vai ficar torta, né? Desleixada aqui. Aí, pra dividir em 14, é muito fácil. É só você continuar esse mesmo segmento. Eu quis apagar pra não confundir vocês. E aí você vai dividir isso tudo no meio, certo? Então se eu continuar esse segmento de cima, olha só. E ligar até o outro canto, eu dividi esse no meio. Então você vai fazer isso em todos os outros segmentos. E prontinho. Dividimos aqui o nosso círculo em sete ou quatorze segmentos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, dessa dica. Porque essa é a forma, geometricamente falando, correta de se dividir um círculo. Eu geralmente divido de outras formas, com transferidor, fazendo cálculo. Bem mais simples, assim, porque às vezes é mais rápido de fazer. Mas dessa forma é a forma correta de você dividir. E muitas vezes sem precisar ficar pensando em números, calculando nada. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Gratidão.